Tinha elenio, uma viola e um canário na gaiola que dobrava o seu andar Uma rede na varanda, onde o vento igual o ciranda, com as flores a dançar E de fronte da casinha, o semento também tinha e o bom de se pescar Derrubou um agado forte, era dono de uma sorte, invejada no lugar Mãe chegou lá da cidade, mulher, flor em mocidade, Mariana parecida Pra ensinar pra nele nada, que a lente foi boiada ao ver a amada vida E o amor foi pouco a pouco, no seu peito de caboclo, brincando de machucar E Zé Bento cabeçudo, sem saber que tinha tudo, começou a procurar Esqueceu-se do rosado, da casinha do seu gado, e entregou-se pra bebida Sem saber que era bobagem, por mais flor numa paisagem, que já era tão florida Hoje o vento não ciranda, flor nenhuma na varanda, a viola emureceu O canário já não canta, como Helena que se espanta, sem saber por que perder Pois Zé Bento foi criança, de brincar com a esperança, de ter muito nesta vida Sem saber que era bobagem, por mais flor numa paisagem, que já era tão florida É muito bom receber essa dupla que a gente gosta tanto Obrigada Fazia tempo, hein? Tempinho já, né? Que a Edna some lá nos cafundó de Minas Gerais, pra tirar ela de lá, só quer comer queijo, né? É difícil, né? Só laçando, né? É, só laçando É porque Minas Gerais é bom demais O que vocês estão preparando aí pro futuro? Conta pra mim, CD, o quê? Shows? Olha, Nezita, a gente tá trabalhando ainda esse nosso CD pela velas, né? Mas já estamos preparando o repertório pro próximo CD Como é uma coisa muito demorada, a gente já começa agora, mesmo trabalhando esse CD E show a gente tá fazendo aí pelo Brasil afora, né? Aparecendo no viola e fazendo mais ainda, por isso que é bom demais São esses os planos São esses os planos De vez em quando cantando lá na rádio com você também, né? Isso mesmo Foi bom aquele dia, né? Tá precisando voltar lá e ir no programa Vou voltar assim a Edna, que era muito bagunceira, né? Vocês começaram aqui, não foi? Foi, foi Criuzinho Não, não A Edna era muito mais novinha Não Foi ontem A Edna era mais novinha Imagina o meu pai, né? Tadinho Olha o que ele fez Isso aí é tingido O cabelo do meu pai era pretinho ou o tempo que faz? Não Ele tinge o que ele quer Ah, é assim? É, não é branco assim não, tadinho Vamos ouvir mais? Vamos Pobre pai, pobre mãe, morrendo de trabalhar Deixa o couro no serviço pra fazer filho estudar Comprar carro a pretação para o filho passear Os filhos irem rodando, fazendo o pneu cantar Ouvi um filho dizer O meu pai tem que gerber Não mandei ninguém casar O filho parece rei Filha parece rainha Eles que mandam na casa E ninguém tira farinha Manda a mãe calar a boca Coitada, fica quietinha O pai é um zero A esquerda é um trem fora da linha Cantando agora eu falo Terreiro que não tem galo Quem canta é frango e franguinha Pra ver a filha formada Um grande amigo meu O pão que o diabo amascou O pobre homem comeu Quando a filha se formou Foi só desgosto que deu Ela disse assim pro pai Quem vai embora sou eu Pobre pai banhado em pranto O seu desgosto foi tanto Que o pobre velho morreu Meu mestre é Deus nas alturas O mundo é meu colégio Eu sei criticar cantando Deus me deu um privilégio Mato a cobre e mostro o pau Eu mato e não apedrejo Dragão de sete cabeças Também mato e não alerjo Estamos no fim do respeito Mundo velho não tem jeito A vaca já foi pro brejo